Obrigado por vocês terem vindo, tá bom? Sinta-se abraçado. Vamos aqui, então, nós terminando de esfumar aqui, ó, com cotonete, tá bom? E aí nós vamos fazer sombra e luz aqui, ó. Agora nós vamos esfumar aqui as partes mais escuras, né? Mais sombra, né? Então tá aí, tá? Tá aqui a nossa orelha, né? Agora nós vamos dar os brilhos, né? As luzes, as luzes, né? Então vamos lá. Não há um ter luz aqui, ó, tá? Vamos ter luz aqui, aqui, ó, ter luz aqui, tá? É esse trabalho aqui que vai dar o desenho, vai fazer o desenho aparecer, sabe? Vai aparecer o relevo, a parte profunda, a parte elevada, né? Então é isso, tá? Nós vamos dar luz aqui, ó. Aqui é luz, tá? Luz dos dois lados, né? Vamos ter luz dos dois lados, tá? Ó. E nós vamos ter aqui também um pouco de luz aqui, ó. Tá? Olha aqui que legal, né? E nós vamos dar aqui a performance do desenho. Vamos dar uma luz mais aqui dentro também, ó. Tá? Olha só. E aqui nós vamos simplesmente dar luz também, ó. Tá? Aqui também nós vamos dar mais luz, né? Aqui também, ó, vamos dar luz aqui, tá? Então é isso aí, tá bom? A gente está aqui elaborando o nosso desenho, né? Olha só que legal. Isso é uma aula, né? Como fazer uma orelha, né? E aí a gente vai aprimorando ela. Cada vez mais vamos aprimorando e vamos entendendo melhor, né? A construção do trabalho de desenho, tá bom? Agradeço vocês desde já, né? Sintam-se abraçados. Vamos aqui, né? Trabalhando o nosso trabalho. Olha só que legal, né? Vamos passar, vamos esfumar também com o pincel, que é interessante. Com os dois, né? A gente vai precisar de uma parte mais escura, né? Olha só como que é o negócio, tá? É isso aqui, ó. Então tá aqui uma orelha, né? Bem melhorada. Nós vamos fazer aqui o... Isso aqui pra dar uma melhorada na... Pra valorizar mais um pouco o trabalho, né? Então é isso aí, meu povo. Corta, comenta, compartilha, estude bastante esse vídeo. Olha bem, desde o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Esse é o quarto vídeo, né? Olha só como é que valorizou o nosso desenho aqui barbaramente, tá vendo? Tá aqui, ó. Então tá aí, ó. Um trabalho simples, né? Facinho de fazer um desenho simples, tá? Onde a gente pode ir aprimorando as nossas capacidades, tá bom? Venha aprimorar a sua capacidade de desenhar, tá bom? Então assim, o aprimoramento é todo dia, tá? Então nós estamos aqui com os nossos desenhos, tá bom? Agradeço vocês de coração, tenham todos uma boa tarde e obrigado.